Para enfatizar ao povo que o sacerdócio havia sido otorgado somente à família de Arão, Deus mandou que uma vara de cada tribo de Israel fosse colocada no tabernáculo durante a noite. A vara de Levi levava o nome de Arão. O direito ao sacerdócio pertencia à vara que pudesse florescer. Pela manhã, no dia seguinte, quando se examinaram as varas, encontraram que a vara de Arão havia florecido, havia dado flores, tinha brotos e havia produzido fruto. Isto significava que a casa de Arão havia sido escolhida divinamente para ministrar como sacerdotes. Desse momento em diante, a vara de Arão se guardava na arca do testemunho como sinal aos filhos rebeldes. Depois deste acontecimento miraculoso e impressionante, o povo temia se aproximar do tabernáculo. Isto era uma clara indicação à vista de todo o povo de que Arão havia sido escolhido para o sacerdócio. O sacerdócio também era um sinal muito apropriado para representar o sacerdócio que, por ele, foi confirmado diante de Arão. Foi confirmado por Deus diante de Arão. Primeiro, para que fosse frutífero ser sacerdócio e que fosse útil ao povo de Deus. Número dois, para que houvesse sucessão no sacerdócio, Pois a vara de Arão não apenas tinha fruto para o presente, mas também brotos, como simbolizando frutos para o futuro, flores para o futuro. Letra C. Com tudo isto, o sacerdócio não deveria ser perpétuo, mas com o passar do tempo, as flores se murchariam, cairiam. Isto significava que o sacerdócio arônico não seria para sempre. O único sacerdote perpétuo, para sempre, é Jesus Cristo. Ele hoje está intercedendo por nós diante do Pai. Ele, Cristo, é o único capaz de interceder definitivamente por nós. E o único capaz de nos dar vida eterna. Que maravilha! Você quer ter a vida eterna? Então você precisa orar, sabe a quem? A Deus. Somente a Ele. Bênçãos do Pai para você. Amém. Amém.